Por meio de nota divulgada neste domingo, a assessoria da vice-presidência afirmou que Michel Temer, o vice-presidente Michel Temer, sabe até onde ir e que age nos limites do seu cargo, esforçando-se para melhorar a condição de vida de todos os brasileiros. A nota informa ainda que Temer trabalha junto à presidenta Dilma Rousseff para que o Brasil chegue em 2018 melhor do que está hoje e que agora é o momento de trabalho e união. Depois do desfile de 7 de setembro, o ministro das Comunicações, Ricardo Berzuini, falou sobre a atuação do vice-presidente. O presidente Temer soltou uma nota muito firme, muito explícita de qual a sua postura em relação ao governo e à presidenta Dilma e o respeito que o presidente Temer tem à institucionalidade do país. Portanto, algo absolutamente correto enquanto uma pessoa que tem tido ao longo de todos esses anos uma postura de compromisso, lealdade e diálogo com o conjunto das forças políticas que integram o governo.